oi pessoal tudo bom bem vindos a mais um vídeo aqui no canal lina blitz e pessoal hoje respondem algumas perguntas que vocês têm feito lá no meu vídeo da minha cirurgia que eu fiz em julho do ano passado cirurgia de remoção da vesícula então é se você ainda não assistiu esse vídeo eu vou colocar aqui na descrição e eu só dá uma clicadinha e você assiste tá e tem muita gente me fazendo várias perguntas do pós-operatório então vou responder agora pra vocês bom pessoal meu pós-operatório foi assim tranquilo de uma certa forma né é vou começar falando da anestesia tem gente que tem vários vários e vários tipos de reações anestesia eu não tive vários eu tive só uma reação e foi frio eu senti muito mas muito muito frio meu marido e eu levamos duas cobertas uma para mim uma para ele que eu sabia que ia passar a noite lá é eu não tive como ficar com uma coberta só eu eles colocaram um lençol do hospital em mim mas as duas cobertas em cima de mim e eu continuava tremendo de frio gente sério muito frio mas além disso eu não tive nenhum outro tipo de reação não a anestesia eu não sei se eu demorei mais tempo para acordar da anestesia do que os outros pacientes que estavam lá no dia porque quando estava no pré-operatório né eu ouvi as pessoas saindo do saindo da cirurgia e ela saiu falando sabe eu ouvia os médicos chamando ela tipo fulana acabou cirurgia aí a pessoa já conversava falava tanto que tinha uma pessoa pessoa que eu conheci lá no dia e saiu da cirurgia falando que ia comer churrasco se você estiver assistindo eu ouvi você falando isso é saiu falando que ia comer churrasco no fim de semana mesmo tendo operado os médicos brincaram com ele e tal e aí é passou a marca do meu lado eu falei como é que foi e o paciente conversou comigo falando não fui tudo tranquilo vai dar tudo certo superação vai ser normal papapá e eu fiquei assim tipo poxa legal né mas comigo não foi assim gente é eu a eu contela né a minha lembrança é de ouvir eles me chamando mas eu não abri o olho tá eu continuei com o olho fechado e e eles ficaram me chamando tá ouvindo eu não sei se eu respondi eu não sei se eu respondi né falei eu não tenho essa lembrança ou se só mexer a cabeça e eu fazia tudo que eles pediam isso eu lembro mas eu não abriu os olhos e eu depois disso eu não lembro mais deles me tirando dali só tenho lembrança de depois de um tempo eu acordando e falando é quando vocês vão me levar com meu marido e depois eu só tenho lembrança deu dentro do elevador aí eu apagar apaguei de novo e aí eu lembro deu no corredor depois eu entrando no quarto e depois que eu já tava na cama eu olhando para o meu marido então tipo eu tenho flashes sabe eu tenho flashes eu não fiquei acordada super acordada igual a eles não sei porquê mas comigo foi assim não fiquei super acordada eu tinha flashes assim e eu só lembro de ter falado uma vez foi quando eu falei que eu queria se eles iam me levar com meu marido depois disso e tal que eu fui para casa né é que eu tive alta e tal correu tudo bem eu vim para casa e assim eu não tive muita dor eu tinha dor sim quando me movimentava tal sabe pegava tinha que levantar a gente tinha muita dor mas assim no geral não senti muita dor porque tanto que eu pedi o médico se eu podia parar de tomar meu remédio de dor no segundo dia porque eu não gosto de remédio sinceramente eu não gosto de tomar remédio ainda mais assim na pandemia não queria tá tomando remédio aí ele foi falou que sim se eu não tava sentindo dor eu podia parar e eu parei minha recuperação nesse caso foi bem rápida né é eu lembro que eu a minha dificuldade mesmo era na hora de tomar banho gente porque sei lá eu vi os pontos eu começava a ficar tonta tremendo é três curite aguda não sei mas eu sei que quando eu vi os pontos meio que eu passava mal e eu me senti estranha tomando banho eu começava a sentir não sei se porque eu tinha que ficar em pé me movimentando né minha coluna começava a doer eu ficava meio arqueada assim e ficava assim começava a sentir nessa hora começava a sentir uma dor um pouco mais forte né aí depois que eu acabava de tomar banho acho que eu também tava muito fraca aí depois que eu acabava de tomar banho eu deitava eu melhorava né eu dava minhas caminhadas diárias né aqui na aqui em cima no na minha varanda eu dava minhas caminhadinhas eu não subi nem descer escada eu só descer escada pela primeira vez uma semana depois da cirurgia antes disso eu não desci porque no quarto mesmo e na varanda andando como era a minha alimentação bom pessoal a minha alimentação é era simples né e bem nutritiva bom de manhã eu comia uma fatia de pão integral com uma fruta né eu não nem nem manteiga tinha meu pão era pão integral mesmo na chapa com uma fruta uma banana uma maçã uma pera entendeu uma fruta e eu tomava um golinho de café porque eu preciso de café né preciso do meu cafezinho todo dia na hora do almoço eu tomava uma cancha de galinha ou então uma sopa ou até mesmo uma comida normal mas que fosse leve né é um pouco de arroz um pouco de feijão ensopadinho tudo com pouco sal e bem pouco tempero né não tinha temperos tipo pimenta cominho essas coisas não tinha esses temperos era só sal mesmo e tempero natural né tipo salsa coentro essas coisas só tá aí eu fiquei assim por um mês tá gente eu sou muito medrosa então me não sei se eu não necessitava ficar um mês mas eu fiquei desse jeito durante um mês eu tive essa alimentação tanto que na época eu até emagreci por causa disso e me alimentar dessa forma foi muito bom né me fez bem tanto por dentro quanto por fora e foi tudo tranquilo eu tive muita ajuda do meu marido então foi bem tranquilo a minha recuperação ela foi bem tranquila na segunda semana já fui lá tirar os pontos o médico falou que tava show caramba seus pontos fechar rapidinho isso que tá tudo bonitinho e foi mesmo tirou os pontos e tudo tranquilo eu não tive nenhum problema com os meus pontos não teve inflamação não teve nada disso correu tudo bem me perguntam se eu sinto dores até hoje então pessoal eu já tinha lido sobre isso e algumas pessoas falam que até hoje as pessoas falam que até hoje elas sentem dor aonde era a vesícula bom eu sinto também às vezes umas fisgadinhas sabe onde era a vesícula até acho estranho foi meu deus agora tô dando muito fígado né mas eu sinto algumas fisgadinhas sim eu acho até estranho mas como eu já tinha lido a respeito disso eu meio que acho normal algumas pessoas perguntam se eu sinto dor nos pontos então gente dor eu não sinto mas no umbigo às vezes eu sinto pontadas eu não sei se é quando o clima muda se eu faço esforço eu sinto algumas pontadinhas me irritam pouco não é nada forte não tá gente não é dor ai meu deus no umbigo não é umas pontadinhas parece que tá enfiando um monte de agulhinha sabe mas assim só isso também é só no umbigo né isso nos outros pontos não acontece nos outros pontos até hoje dá uma coçadinha mas assim tirando isso não algumas pessoas também têm me perguntado como é a minha alimentação como está reagindo meu corpo é depois que eu tirei a vesícula bom pessoal falar pra mim e eu também pesquisei sobre isso que depois que você tira vesícula você corre o risco de ter intolerância à lactose mas eu nasci com intolerância à lactose então né meio que não fez muita diferença ou piorou o problema não sei é sim eu fiquei com uma certa sensibilidade maior a gordura eu sempre tive sensibilidade à gordura tanto que eu não gosto de fritura não gosto mas né eu já comi claro fritura já comi gordura e eu sempre senti esse desconforto esse enjoo depois que eu comi e depois que eu operei que depois desse primeiro mês que eu fiquei privada de tudo até de doce tá gente eu não comi doce no primeiro mês da partir do segundo mês que eu voltei meio que comer normal é eu passei bastante mal tá mas eu já tinha sido avisada que isso poderia acontecer que quando eu começo alguma coisa assim gordurosa o meu meu fígado né justamente porque ele não tem mais ajuda da da vesícula né e a reagir dessa forma né tem meio que desarranjo né e eu passei mal mesmo é uma coisa assim de comer e ir para o banheiro passar mal mesmo mas conforme vem passando já vai fazer quase um ano né eu ainda tenho essa sensibilidade maior do que antes mas hoje em dia ela tá melhor melhor parece que o corpo se ajustando sabe se ajustando se organizando porque o nosso corpo é perfeito né e colocando tudo onde tem que ser e eu ainda tô sensível e eu acho que essa sensibilidade ela não vai passar nunca porque como eu falei para vocês eu já era assim antes mas é tá melhor do que aqui no início então essa foi a diferença que na minha que a minha alimentação né no caso causou meu corpo depois da cirurgia bom então pessoal o vídeo é esse tá eu não tenho muito mais coisa para falar não vem mais muita coisa na minha mente mas se você tiver alguma dúvida ainda pode comentar aqui aqui embaixo né na área dos comentários e fazer a pergunta que eu vou te responder tá bom no momento eu não lembro de mais nada para falar com respeito a isso mas se você ainda tiver dúvida pode deixar aqui e se você não assistiu o vídeo de eu contando como foi a situação na cirurgia vai lá no outro vídeo que também vou deixar aqui na descrição e assiste tá bom se você não deixou o seu like ainda deixa o seu like aí tá bom é se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também posso ver ok combinado um beijo e até o próximo vídeo tchau